Oi, meu nome é Luana, esse é o canal Brasileiro no Egito e hoje eu viajei até a Suam pra te levar comigo ao templo de Philae. Construída milhares de anos atrás pra adoração da deusa do amor, Isis. Vamos lá? O templo de Philae originalmente foi construído aqui na ilha de Philae, mas ele foi inundado junto com outros diversos templos devido à barragem que construíram. Depois que construíram essa barragem, acabou inundando diversos templos faraônicos. Vários países estrangeiros se uniram e a Unesco também pra financiar o resgate desses templos. Eu já até mostrei pra vocês aqui no canal o templo de Abu Simbel, que foi uma das obras mais impressionantes pra poder mover do lugar original antes que acontecesse um desastre e ele se afundasse completamente dentro das águas do Nilo. O templo de Philae chegou a ser inundado até certo nível, mas a equipe da Unesco conseguiu resgatar ele a tempo também. Eles reconstruíram todo o complexo do templo, que inclui o templo de Isis, inclui o templo de Hétor, que é a deusa da música. Todos eles exatamente no mesmo lugar original, mas em uma outra ilha, a alguns metros de distância. E por isso que, na minha opinião, visitar o templo de Isis é também uma bela experiência, que a gente atravessa o Rio Nilo dentro desses barcos Feluca, que são barcos tradicionais aqui do Egito, aqui das regiões de Rio Nilo. E tem uma vista, assim, gente, incrível. É impressionante. Tem um ar de mistério, de magia, que envolve o templo de Isis, que conecta perfeitamente com a história dela, que vocês vão descobrir lá dentro daqui a pouquinho. E nós chegamos agora aqui no templo de Philae, que vem da palavra egípcia pilak, que significa o final. Na verdade, é um complexo de templos, porque a gente vê diversos monumentos que foram construídos em épocas diferentes. E depois de cerca de mil anos, após a construção do primeiro monumento, foram construídos diversos outros templos aqui nesse lugar, em referência à deusa Isis. A deusa Isis, no panteão egípcio, é uma deusa muito importante e muito famosa. Para quem não sabe, a deusa Isis é a deusa do amor. E por conta disso, que esse templo aqui é conhecido como o Templo do Amor. Ela costuma ser representada com o corpo de mulher e, às vezes, ela aparecia com as asas de um pássaro, que também tem uma simbologia com a história dela de amor com seu marido, Osíris. A deusa Isis também era conhecida por seus poderes mágicos, né? E o mais interessante desse templo, além disso, é porque como ele passou por diversos momentos da história, Então, a gente tem traços aqui da cultura de diversos povos. Esse templo aqui foi adaptado para culto de diversas religiões. E eu vou mostrar para vocês lá dentro também que até os cristãos chegaram aqui, até o Templo de Isis, para cultuar a religião cristã, exatamente aqui. Então, essas paredes aqui contam muito mais histórias do que vocês podem imaginar. E como eu falei para vocês que esse templo foi inundado na época que construíram a barragem de Aswan, ele ficou não completamente submerso, mas até uma certa altura. E a gente vê claramente aqui no templo, porque tem exatamente uma marca, como se fosse uma marca preta, uma linha preta que demarca a altura onde o Nilo chegou. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que eles faziam para construir essas colunas. Os egípcios, eles vinham, colocavam pedra, esses blocos de pedra, um por um, mas eles eram quadrados. E eles tinham rampas de madeira para conseguir subir esses blocos um por um. E depois que eles empilhavam esses blocos na altura da coluna, eles desgastavam para fazer esse formato arredondado. E como que os egípcios, eles faziam a decoração dessas colunas? Como vocês sabem, esses templos eram todos coloridos, muito bonitos, chamavam muita atenção, porque eram presente em reverência às deusas e os deuses que eles acreditavam. Então, como que eles faziam? Eles vinham aqui, nas paredes e nas colunas, eles faziam o desenho, os hieróglifos, enfim, os desenhos com uma tinta vermelha, depois eles corrigiam com uma tinta preta, e depois com ferramentas manuais eles faziam uma gravação, tanto em alto relevo, que é para fora da parede, quanto em baixo relevo, que é uma gravação para dentro da parede. E depois que eles sinalizavam toda essa gravação anual, que deveria demorar séculos, eles faziam as pinturas com tintas coloridas, e depois cobriam com até gordura, para manter elas intactas por muito tempo. E um outro detalhe muito legal aqui das paredes e das pedras, é porque quando a Unesco veio até aqui para reconstruir o templo, depois que ele foi inundado, eles tiveram que reencaixar essas pedras como um lego gigantesco, e eles tiveram que reencaixar todas no mesmo lugar. Mas eles não utilizavam nenhum cimento, nem uma argamassa, porque não era assim que os egípcios antigos faziam. Então eles utilizavam estacas de madeira para encaixar uma pedra na outra, e essas estacas estão aqui dentro agora, mas a gente não consegue ver, obviamente, e elas já foram petrificadas, porque madeira com pedra acaba petrificando. E aqui nas colunas, antes de entrar de fato no templo, a gente vê um pouco da influência romana, que são os capitéis das colunas. Os capitéis é essa parte no topo das colunas, é o final de cada uma. Os egípcios antigos costumavam fazer os capitéis em formato de flor de lótus ou de flor de papiro. Mas os romanos costumavam misturar as duas plantas, e também faziam com outras plantas, como por exemplo a tamareira, e eles colocavam todos esses estilos juntos. E isso é uma das heranças romanas aqui nesse templo. Você tá gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar seu like e o comentário aí embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, então vai lá, é a roupa brasileira no Egito. Nós acabamos de entrar pelo primeiro portão, portal, na verdade, de entrada aqui do templo de Ísis, e estamos no primeiro salão. Era aqui onde as pessoas comuns faziam as suas orações, porque tem escalas, né? Tem níveis sociais diferentes, tem acesso diferente aos templos dos deuses. O primeiro local era onde as pessoas comuns oravam, e ali atrás daquele portão a gente já tem uma segunda sala, um segundo ambiente, que era onde as pessoas mais ricas, os nobres, eles costumavam orar. E uma sala menor, mais íntima, que era apenas para o faraó e seu sacerdote fazer as oferendas e o culto diretamente à estátua do Deus ou da deusa. Por isso que o templo é como se fosse um triângulo, né? Ele vai afunilando. E aqui, nesse portal, a gente vê logo na fachada um pedaço da história de romance, a história de amor, a história de vingança de Ísis e do seu esposo, Osíris. Na antiga crença dos egípcios antigos, existe uma lenda muito famosa da deusa Ísis. A deusa Ísis era casada com seu irmão, Osíris, e eles tinham outro irmão, que era Sete. E esse irmão tinha muitos ciúmes de Osíris. Ele queria controlar todo o Egito sozinho. E o que ele fez? Ele atentou contra a vida do seu próprio irmão por ciúmes. Ele fez uma festa muito grande, e nessa festa ele ia presentear com o sarcófago de ouro a pessoa que coubesse dentro daquele sarcófago. E ele fez o sarcófago exatamente no tamanho do corpo do seu irmão Osíris. Era, na verdade, uma armadilha. Quando Osíris entrou no sarcófago, ele fechou o sarcófago e lançou no rio Nilo. E assim Osíris acabou morrendo. E a deusa ficou muito triste, começava a chorar muito. E as lágrimas da deusa Ísis se transformou nas cheias do Nilo. Então eles acreditavam que toda vez que o Nilo inundava alguma coisa, era, na verdade, o choro da deusa Ísis. Triste pela morte do seu marido Osíris. Ísis pediu ajuda para o seu avô, o deus Rá, para ajudar a encontrar o corpo do seu marido e o sarcófago. E ela encontrou ele no rio Nilo, em cima de um crocodilo. Até por isso que os egípcios antigos, eles cultuavam também o deus crocodilo, que é o deus Sobek. E daí ela conseguiu trazer Osíris de volta à vida com seus poderes mágicos. Mas o seu irmão ainda sentia que ele ainda estava vivo. E o que ele fez? Sete conseguiu capturar Osíris e cortou o seu corpo em 14 pedaços. E espalhou cada pedaço em um lugar do Egito. E diz a lenda que exatamente aqui foi encontrado o seu coração. Por isso que esse também é considerado o templo do amor. A Ísis ficou muito triste novamente e pediu ajuda para a Rá, para ajudar ela a encontrar os pedaços de Osíris. E foi aí que ele deu as asas para ela. Por isso que ela é representada com asas. Ísis juntou todos os pedaços do seu esposo novamente e ele ficou conhecido como o deus do submundo, o deus dos mortos. Então, toda vez que a gente vê uma pintura de Osíris, ele está sendo representado moto. E também os faraós, quando morrem, são representados exatamente como a forma de Osíris, com os braços cruzados, a barba longa e a coroa do baixo e alto Egito. E aqui do ladinho desse pátio, a gente tem o templo de uma outra deusa muito importante, que é a deusa Hathor, irmã da deusa Ísis. A deusa Hathor é conhecida como a deusa da alegria, a deusa da música e da simpatia. E ela era representada com um elefante. E quando ela aparecia no formato de mulher, ela tinha o rosto de mulher, a cabeça de mulher e as orelhas de elefante. E aqui a gente tem esse templo, com as colunas que mostram a simbologia da deusa Hathor. E lá fora a gente também tem um templo destinado à música. E a gente vê exatamente aqui nas paredes do templo de Hathor que está sendo representada diversas dançarinas e diversas musicistas tocando música, tocando instrumentos, tocando pandeiro. E aqui, gente, olha que interessante. A gente tem uma pedra, uma pedra gigante aqui na frente do primeiro portal, do segundo portal, na verdade, do templo de Ísis. Essa pedra é conhecida como pedra de fundação, ou bloco de fundação. Toda vez que algum prédio importante está sendo construído e a gente tem, sei lá, a gente chama o presidente ou chama o governador, uma pessoa importante para colocar o primeiro bloco, esse é conhecido como bloco de fundação. E esse é o famoso bloco de fundação aqui do templo da deusa Ísis. E esse segundo salão já é um salão mais reservado que era destinado às pessoas mais nobres. Só que o que é mais interessante desse salão aqui é porque ele foi adaptado pelas próximas culturas que vieram depois do culto à deusa Ísis. E esse é um dos únicos tempos, se eu não me engano, o único templo aqui dessa região que cultuava ao mesmo tempo duas religiões diferentes. Porque nesse salão acontecia o culto dos cóptas, quando os cóptas chegaram aqui no Egito, que são os cristãos. E lá dentro, na próxima sala, existia o culto à deusa Ísis, ao mesmo tempo. Aqui eu consigo mostrar para vocês a influência dos cristãos aqui nesse templo. Podem ver que eles deixaram gravado aqui nas paredes uma cruz cópita. Nas duas fachadas, ao lado da porta, eles deixaram gravado uma mensagem para dizer nós cóptas estivemos aqui, nós cristãos estivemos aqui e deixaram uma cruz cópita. E aqui tem algumas inscrições também na língua cópita. Aqui funcionava como se fosse uma espécie de altar, enfim, para os cóptas. Existia a tríade divina que era Ísis, Osíris e Roros, seu filho, né? Os cristãos associavam essa história à história de Jesus. Ísis, Maria, Osíris, José e Roros, Jesus. E aqui a gente tem uma espécie de altar com uma cruz cópita aqui gravada também. Gente, eu não sei explicar, mas a gente, o Armaged estava até comentando aqui comigo, totalmente fora do passeio. Aqui tem o cheiro, smell, de flores, flowers. Eu não sei explicar, mas aqui tem o cheiro de flores e eu não sei explicar de onde. E esse lugar transmite uma paz tão grande que quando você vem para cá, você não quer ir embora. Você quer ficar mais e mais e mais tempo. Essa é a sala especial que só o faraó tinha acesso, como eu falei para vocês. Olha só. Aqui era onde acontecia as oferendas do faraó para a deusa. Então, aqui nessa mesa, eles faziam as oferendas. E as oferendas não são exatamente como nos filmes que a gente vê, que tinham um sacrifício humano, de virgens, etc. Não. Eles colocavam perfumes, alimentos, trigo, frutas, ouro, muitas joias, pedras de ouro, estátuas, enfim. Eles entregavam coisas nesse sentido ou até sacrifícios de animais em alimento. Na verdade, a carne dos animais. E essa era a mesa onde aconteciam essas oferendas. e aqui nas paredes a gente tem muitos hierógrafos. Olha só, gente. Tem muitos hierógrafos mostrando cenas do faraó entregando as suas oferendas para a deusa, como aqui a gente pode ver a mão dele. Com as oferendas, entregando para a deusa com as suas asas. E aqui a deusa sendo representada com o corpo de mulher, com uma chave da vida que tinha o significado de vida eterna. E aqui de um lado e de outro, o lado leste e o lado oeste do Nilo. E aqui a sua coroa, que na verdade eram chifres de vaca e o disco solar que é em relação ao deus Ra, que é a maior divindade do panteão egípcio, o deus do sol. Nesta sala, aliás, nessa parte interna, a gente consegue ver muito mais detalhes nas paredes porque foi mais conservado. Aqui em cima dá para ver que tinha uma porta. Tinha um sistema de encaixe de uma porta. E por conta disso, como é uma porta pesada, inclusive, essa parte acabou ficando mais preservada porque os outros povos que vieram depois não tiveram acesso. E aí eles não destruíram parte das pinturas e dos hieróglifos que a gente vê nas paredes, principalmente os hieróglifos. Lá fora a gente vê que está tudo bem estragado, eles faziam propositalmente para apagar a imagem daquele deus ou apagar a imagem daquele faraó como alguém importante. Então, eles quebravam parte dessas gravações na parede, mas aqui dá para ver com perfeição todos os detalhes. E aqui tem uma curiosidade para vocês. Depois que os povos árabes invadiram o Egito e começaram a povoar essa região, eles fizeram algumas adaptações na estrutura do tempo. A gente tem essas espécies de buracos como esse daqui que dá para a gente colocar como se fosse um gancho. Esses buracos, na verdade, é porque eles utilizavam esse templo como espécie de mercado para a venda de alimentos. Então, eles utilizavam uma corda para prender nessa parte da parede, nesse furo na parede e colocar animais para abate. Então, a gente vai ver diversos desses buracos espalhados em várias paredes aqui do templo. Aqui na frente dos meus olhos eu consigo ver com mais clareza, mas eu vou tentar mostrar para vocês através do vídeo. Mas esse relevo que eles faziam era uma coisa tão detalhada e tão perfeita que a gente não tem só os contornos do corpo, né? A gente tem também os volumes. Aqui a gente consegue ver o volume das dobrinhas do joelho. Aqui do tornozelo. A gente vê o volume do tornozelo que eles faziam esse volume. E aqui a gente tem a curva da perna da deusa e até o umbigo dela que a gente vê perfeitamente. Dá uma sensação de profundidade no desenho. Porque os egípcios antigos, eles tinham um tipo de arte que se chamava arte frontal. Eles representavam sempre o rosto de lado, o tronco de frente e os pés de lado. Era uma arte específica do povo egípcio. Mas, mesmo assim, eles davam a impressão de profundidade através desses relevos que eram feitos nos desenhos e nos aeróbicos. este tour completo pelo Templo da Deusa Isis acabou. Não se esquece de deixar o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a se espalhar pela internet. Também não se esquece de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho